E aí, falando sobre drogas, vamos ao vivo com o Alfredo Neto, porque o Alfredo tem informações pra gente de uma ocorrência justamente sobre isso, a apreensão de drogas aqui em Três Lagoas, Alfredo. Isso mesmo, Ana. Bocas de fumo aonde esses usuários acabam indo buscar o entorpecente que os deixam nessa dependência. Ontem, a Polícia Militar, fazendo frente a esse tipo de criminalidade, fez duas bocas de fumo fecharem o funcionamento. A primeira foi no bairro Guanabara, aonde o Getã, o Grupamento Especial Tástico de Motos do 2º Batalhão, estava fazendo rondas e avistou um homem ali, que é conhecido no setor policial, por posse de entorpecentes, furtos, avistaram os policiais e correram. Os policiais estranharam a situação e tentaram fazer a abordagem desse homem, por conta ali de haver alguma situação estranha. O homem foi detido tentando entrar numa residência, aonde com ele nada de lícito foi encontrado. Na residência, assim que viram a movimentação policial, saiu um homem, a qual os policiais já conhecem por conta das várias ocorrências de tráfico de drogas. Questionado esse homem, que teria tentado correr da viatura, relatou que estaria indo comprar um entorpecente quando foi abordado pelos militares. Questionado sobre se a casa era uma boca de fumo ou não, o proprietário da residência disse que não, e permitiu que os policiais fizessem buscas no local. Durante as buscas na residência onde estava o suposto traficante e uma transexual, os policiais encontraram em um dos quartos 40 gramas de crack, que se fracionadas renderiam aproximadamente 8 gramas de crack, que renderia 40 porções. O homem disse que o entorpecente seria dele e seria para a venda, recebeu voz de prisão e a transexual foi checada. Com ela não tinha nada de lícito, mas os policiais descobriram que havia três mandatos de prisão expedidos pela Justiça de Campo Grande. O trio foi levado para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde o primeiro suspeito que correu foi autuado de posse de entorpecente para o consumo pessoal por confessar que seria usuário e teria ido comprar entorpecentes e estava com dinheiro para comprar a droga. O dono da residência foi preso por tráfico de drogas, assim como a namorada dele que estava dentro da residência, que sabia da movimentação e estava ali acobertando a venda de entorpecente. Além de ser recapturada por ser foragida da Justiça, também vai responder pelo crime de tráfico de drogas. A Força Tática foi chamada para poder dar apoio ao Getã e carregar essas pessoas suspeitas até a delegacia. E, posteriormente, assim que voltou a patrulhar as ruas de Traslagoas, no bairro Jardim das Oliveiras, os policiais da Força Tática se depararam com um usuário de entorpecentes saindo de um bar. O mesmo foi abordado e, com ele, os policiais encontraram uma porção de craque. Esse homem disse que seria usuário e teria comprado um entorpecente em um bar na rua Manuel de Fariaduque, aonde os policiais foram até o local e conversaram com a proprietária. A mulher disse que o local não funcionava com boca de fumo e permitiu que fosse feita uma revista. Os policiais encontraram em uma das bolsas algumas porções de craque e também dinheiro. Essa mulher foi presa por tráfico de drogas e uma colega dela que estava no local foi presa por receptação, porque com ela os policiais encontraram um aparelho celular com queixa de roubo. Pontos como esse, Ana, são primordiais à ação enérgica da Polícia Militar e também da Polícia Civil, porque são nesses locais que os usuários vão buscar o entorpecente. Os grandes traficantes não fazem a venda direta para os usuários que acabam aí na dependência e, por conta de dependência, cometendo crimes como furtos, roubos, entre outros. Então, são esses locais a qual os usuários buscam para poder adquirir o entorpecente após cometer os ilícitos, como furto, entre outros. A polícia pede para que locais como esse podem ser denunciados a um telefone 90 de forma anônima, que os locais serão monitorados e abordados para averiguação. Essas seis pessoas foram levadas para a delegacia, duas acabaram liberadas, que são os usuários, conforme a lei rege, que o usuário possa responder em liberdade. Foram colocados em liberdade e as pessoas, o masculino com a namorada lá do Guanabara foram presos por tráfico de drogas e as duas mulheres lá na Manoel de Fariaduco também vão responder por tráfico de drogas e receptação. Ambas foram levadas para a delegacia. Então, quatro pessoas acabaram aí sendo autuadas por crimes e duas por delito de posto de entorpecente para o consumo pessoal, mostrando que é necessário um trabalho conjunto entre as forças de segurança que já fazem essa primeira abordagem, fiscalizando a história, poder dar um apoio para essas pessoas que sozinhas não conseguem sair da dependência das drogas.